E nesta noite de muitas pedras preciosas e metais, entra comigo a Sônia Divoschi, da Divoschi Joalheiras. 600 convidados e gente querendo entrar, Sônia, tudo bem? Olha, muito bem, eu tô muito feliz, a gente tá com essa noite que tá todo mundo vendo aí, um sucesso total. As joias estão lindas, o local é maravilhoso, a parceria foi perfeita, o apoio de todo mundo, inclusive o do Francisco foi bárbaro. É uma noite muito feliz, a gente tá se sentindo muito gratificada pela noite de hoje. A gente tá aqui, como eu havia dito, na cura metropolitana da Catedral, que é o subsolo da Catedral, que agora se torna Salão Nobre. Da onde veio essa ideia, Sônia? Pois olha, nós sempre quando fazemos os nossos eventos, procuramos lugares diferentes. E surgiu no grupo, eu não sei te dizer de quem, a ideia de fazer aqui. E ainda deu a casualidade que nós estamos inaugurando a então Cúria como Salão Nobre da Catedral. E nada como inaugurar este salão aqui, um salão de fé, com moda, com arte, com joia, com beleza. Vou tentar dar uma geral mais aberta, esses arcos góticos, as colunas, não é? Toda essa arte inspirando com a joia. Joia e arte é uma combinação perfeita. Olha, é joia, é arte, é fé, é beleza. Tudo combina, né? Tudo combina. Bom, Sônia, daqui a pouco a Marilin vai entrar conosco para falar um pouquinho da joia, para falar da coleção. E o que a gente está apresentando aqui é uma amostra da Divoski Joalheiras, porque vem muito mais até o fim do ano, não é? Vem muito mais coisa, mas nós estamos fazendo o lançamento de uma coleção pré-verão. E já dá para ter uma ideia do que vai ser, mas vem muita novidade por aí. Tá bom, Sônia Divoski, nesta noite, recebendo mais de 600 convidados no lançamento da coleção Divoski Joalheiras, Primavera-Verão, 2003, 2004. E vamos para a festa, Sônia. Vamos lá, vamos nos divertir.